Meu nome é Rafael, seja bem-vindo ao canal Mesa Girante e hoje nós vamos iniciar um estudo a respeito do capítulo 28 de O Evangelho Segundo o Espiritismo, que é o capítulo da Coletânea de Preces. O objetivo desse estudo é explorar o conteúdo tão pouco conhecido, tendo em vista que é o último capítulo de O Evangelho Segundo o Espiritismo e por isso mesmo quase nunca é lido ou comentado. Mas nós vamos encontrar aqui um conteúdo vastíssimo e de muita importância no que diz respeito, sobretudo, à transformação moral, que é o objetivo da doutrina espírita e que, portanto, deve ser também a preocupação do verdadeiro Espírita, a transformação moral, a aplicação dos ensinos do Cristo em conformidade com o ensino dos Espíritos. É algo que perpassa a maioria dos nossos vídeos, sobretudo aqueles nos quais falamos sobre mediunidade, Como eu disse, esse capítulo nos permite adentrar ainda mais nesse aspecto tão importante e que não pode ser desassociado nunca da prática espírita, que é o aspecto moral, ou seja, é a aplicação filosófica do Espiritismo nas nossas vidas. Com a sequência desse estudo, eu espero aqui compor uma playlist no canal, a partir de todos os vídeos abordando esse capítulo 28. Um esclarecimento importante em relação a esse estudo é que ele não seguirá a ordem dos itens conforme encontra-se no capítulo. Dito isto, vamos partir aqui para o pontapé inicial, que é o preâmbulo. O preâmbulo que se inicia com o item 1, que nos diz o seguinte, Os Espíritos estão dito sempre, Vale ressaltar já aqui essa expressão segundo as suas convicções, porque, como nós já exploramos aqui em diversas oportunidades, ninguém é obrigado, ninguém precisa abrir mão das suas preferências de culto religioso, de maneira que, na intimidade, o indivíduo pode orar da forma que bem entender, desde que essa maneira o toque, desde que haja um sentimento empregado nessa oração, não importa a qual credo ela pertence. É bom, desde já, nós pegarmos esta ideia dita nesta frase, que um bom pensamento vale mais do que um amontoado de palavras com as quais nada tenha o coração. Na obra de Allan Kardec, sempre que se faz referência ao coração, é preciso entender aí como a expressão do sentimento. Em muitos aspectos da prática espírita, o sentimento se faz altamente necessário. Então, percebam, um bom pensamento vale mais do que um grande número de palavras com os quais nada tenha o coração. Nesse sentido da prece, um bom pensamento necessita de um sentimento que lhe dê força. O bom pensamento precisa estar aí impregnado de um sentimento verdadeiro. E, como é dito, isso não depende, não tem nada a ver com a quantidade de palavras. Claramente, aqui é colocado o paralelo entre a forma e o fundo, e, obviamente, o fundo é o que mais importa. Continuando no texto. Os espíritos não prescreveram qualquer fórmula absoluta de preces. Quando dão alguma, é apenas para fixar as ideias e, sobretudo, para chamar a atenção sobre certos princípios da doutrina espírita. Fazem-no também com o fim de auxiliar os que sentem embaraço para externar suas ideias, pois alguns há que não acreditariam ter orado realmente se seus pensamentos não forem formulados. A partir do que foi descrito aqui, a gente já tem um entendimento a respeito até do próprio capítulo, porque nós temos uma coletânea de preces que nos apresentam um conjunto de modelos, a depender da circunstância e da ocasião, cada prece com um objetivo diferente. Porque a proposta é auxiliar o entendimento a respeito daquilo que se quer expressar através da prece. Quando nós chegarmos às preces propriamente ditas, nós vamos observar exatamente isso que Kardec colocou agora. Cada uma delas, de alguma maneira, a depender do objetivo a que se proponha, ela resgata ali um entendimento a respeito da doutrina espírita. Então, a partir desses modelos, nós podemos elaborarmos as nossas próprias ideias, tendo em vista aquilo que buscamos com a prece. Elas nos servem como exemplo, como inspiração, mas nos ajudam também a fixar o entendimento necessário para que a nossa ideia esteja bem constituída no que diz respeito àquilo que nós buscamos com a prece que estamos fazendo. Quando nós entendemos muito bem aquilo que nos propomos através dessa expressão de fé, a tendência é que o nosso sentimento corresponda a esse entendimento. Continua o texto. A coletânea de preces que este capítulo encerra representa uma escolha feita entre muitas que os Espíritos ditaram em várias circunstâncias. Eles, sem dúvida, podem ter ditado outras e em termos diversos apropriadas a certas ideias ou a casos especiais, mas pouco importa a forma, se o pensamento é essencialmente o mesmo. Então Kardec aqui volta à ideia que ele apresentou no primeiro parágrafo de que a forma pouco importa, o que importa é o sentimento empregado na expressão da fé. Continua o texto. O objetivo da prece é elevar nossa alma a Deus. A diversidade das fórmulas nenhuma diferença deve criar entre os que nele creem, nem ainda menos entre os adeptos do Espiritismo, porquanto Deus as aceita todas quando sinceras. Mais uma vez Allan Kardec põe em xeque aqui a questão das fórmulas, ressaltando que isso é indiferente, porque o que vale é o fundo, o que vale é o sentimento, e essas fórmulas dependem também da preferência que cada um tenha na manifestação da sua preferência religiosa, tendo em vista que o católico não precisa deixar de ser católico para ser espírita, nem o judeu precisa deixar de ser judeu para ser espírita, e assim por diante. Continuando o texto. Não precisa, pois, considerar esta coletânea como um formulário absoluto e único, mas uma variedade entre as instruções que os Espíritos ministram. É uma aplicação dos princípios da moral evangélica desenvolvidos neste livro, um complemento aos ditados deles sobre os deveres para com Deus e o próximo, em que são lembrados todos os princípios da doutrina. Em cada prece que nós vamos encontrar neste capítulo, nós vamos encontrar uma verdadeira revisão dos estudos espíritas, como comentamos há pouco, com a ideia de nós entendermos bem qual deve ser a nossa postura moral e qual deve ser a nossa iniciativa espiritual quando nos colocamos no sentido da prece com aquele objetivo. Os princípios espíritas nos esclarecem o suficiente para que a nossa intenção esteja bem colocada a partir de todo o conteúdo espírita ao qual nós refletimos e estudamos. E é claro, a partir daí, o nosso sentimento corresponde a essa ideia. Por isso é importante entendermos bem qual é a proposta da prece a partir dos estudos espíritas, o entendimento que é proporcionado por esses estudos, porque esse entendimento vai nos conduzir a uma expressão genuína e sincera de um sentimento verdadeiro. Continua Allan Kardec, o Espiritismo reconhece como boas as preces de todos os cultos, quando ditadas pelo coração e não pelos lábios. Mais uma vez aqui o paralelo entre a forma e o fundo, e o que importa na prática é o fundo, por ser uma expressão do sentimento. E a expressão do sentimento, nós sabemos, pelos estudos espíritas, é o que efetivamente produz efeito, levando em conta todo o nosso entendimento a respeito do estudo dos fluidos, a transmissão do pensamento, as relações fluídicas, portanto, as nossas relações com os espíritos. Voltando ao texto, nenhuma impõe, nenhuma reprova. Então, a doutrina espírita não possui um credo particular próprio da doutrina espírita. Não impõe nenhuma oração e não reprova nenhuma. Continua o texto Allan Kardec falando que Deus, segundo ele, segundo o Espiritismo, é sumamente grande para repelir a voz que lhe suplica ou que lhe canta seus louvores, porque é feita de um modo e não de outro. Quem quer que lance anátema contra preces que não estejam no seu formulário, provará que desconhece a grandeza de Deus. Crer que Deus se atém a uma fórmula é emprestar-lhe a pequenez e as paixões da humanidade. Uma vez que o Espiritismo pode contar com adeptos de várias religiões, Kardec chama a atenção aqui para que ninguém condene o outro por preferir expressar a sua fé da forma que mais lhe convenha. Que o muçulmano ore de um jeito, que o judeu ore de outro, e o católico prefira fazer de outra forma, isso varia de acordo com o gosto de cada um, com a preferência religiosa de cada um. E ninguém tem o direito de julgar o outro em razão dessas preferências, muito menos o espírita, a partir do entendimento que nós temos proporcionado pelos estudos que a doutrina espírita nos oferece. Que Kardec sintetiza aqui a partir desse entendimento de que Deus não se prende às fórmulas, o que interessa é o fundo, o que interessa é a sinceridade e o sentimento. Continua o texto. Uma condição essencial à prece, segundo São Paulo, e aqui tem a referência ao capítulo 27, número 16, é que ela seja inteligível, a fim de que nos possa falar ao Espírito. Espírito com M minúsculo, ou seja, que toque o nosso íntimo. Para isso, não basta que seja dita numa língua que aquele que ora compreenda. Há preces em língua vulgar que não dizem ao pensamento muito mais do que se fossem proferidas em língua estrangeira e que, por isso mesmo, não chegam ao coração. As raras ideias que elas contêm ficam, as mais das vezes, abafadas pela superabundância das palavras e pelo misticismo da linguagem. Então, qual é a ideia aqui da inteligibilidade da prece? É a expressão de uma ideia que revela o entendimento e esse entendimento é assimilado por aqueles que ouvem e, a partir do momento que nós entendemos aquilo que é dito, a ideia ali contida, o entendimento que aquela oração, que aquela prece encerra, esse entendimento é suficiente para tocar o nosso íntimo, para nos inspirar o sentimento que aquela ideia revela. Então, nós temos um entendimento que nos inspira um sentimento. Para que esse sentimento seja conjugado àquela ideia, é muito importante que aquela ideia esteja colocada de forma clara e inteligível. Nós nos associamos no entendimento, nós nos associamos pelo pensamento e a isso corresponde o nosso sentimento a partir dessa comunhão. Portanto, se a prece é feita em uma língua que nós não conhecemos, nós não vamos entender o que está sendo dito ali e, por nós não entendermos, o nosso sentimento não vai corresponder ao entendimento, porque, afinal de contas, ele não acontece por não termos noção do que está sendo expresso. O mesmo vale para quando a prece é dita de uma forma tão enrolada, tão complicada, apesar de ser no nosso idioma, mas usando termos tão rebuscados, tão complexos, tão alheios à nossa inteligência, que nós não conseguimos acompanhar aquele entendimento, tal como se ela fosse feita numa língua estrangeira, porque, apesar de ser feita no mesmo idioma, ela é expressa de uma forma que o nosso entendimento não consegue chegar lá e, consequentemente, o nosso sentimento não corresponde, porque nós não estamos entendendo o que está sendo dito. As raras ideias que elas contêm, as mais das vezes, ficam abafadas pela superabundância das palavras e pelo misticismo da linguagem. É aquela coisa de falar muito e não dizer nada. Se tem uma circunstância em que isso é altamente desaconselhável, é na prece, porque é preciso que o que seja dito seja dito de uma maneira que não só seja entendida, mas que seja secundado por um sentimento correspondente àquela ideia. Mais vale poucas palavras mas que encerrem bem aquela ideia, porque a elas nós poderíamos conjugar o nosso sentimento, o nosso entendimento e o nosso sentimento, do que aquele palavreado, infinito, cansativo, que quase sempre nos escapa a noção, porque muitas vezes são usados termos até que não são nem usuais, que a gente nunca nem teria que ter um dicionário para entender o que está sendo dito ali. Bom, se a gente tem dificuldade de acompanhar o entendimento, o nosso sentimento ele fica alheio àquela expressão, dado esse palavreado, muitas vezes inútil, que só floreia, que só enfeita, e no caso, esse enfeite, ele muitas vezes só serve para atrapalhar o entendimento necessário que a prece deve inspirar. Continuando o texto, a qualidade principal da prece é ser clara, simples e concisa, sem fraseologia inútil, sem luxo de epítetos, que são meus adornos de lantejoulas. Vamos prestar muito atenção nisso, porque em geral as pessoas, por não estudarem Allan Kardec, muitas vezes se prendem mais à forma do que o fundo, e entendem que a prece boa é aquela prece que é bonita, em razão dos termos utilizados, das palavras difíceis que são empregadas, e quanto mais enfeitada a coisa, mais a pessoa diz assim, olha, essa prece é boa, olha que prece linda, porque entende a prece como sendo boa, por esses aspectos que Allan Kardec reprova. Vejamos mais uma vez, a qualidade principal da prece é ser clara, simples e concisa. Lembrem disso quando vocês se depararem com alguém fazendo prece. Vejam se ela é clara, se ela é simples, e se ela é concisa, direta, direta ao ponto, sem enrolação, sem fraseologia inútil, como diz Kardec, sem luxo de epítetos, que como ele diz, são meros adornos de lantejoulas. Ah não, mas a prece boa é a prece do fulano, porque é longa, clara, simples e concisa. Não, a prece boa é a de fulano, que é bonita. Não há problema em a prece ser bonita, claro que não há problema nisso, desde que ela seja clara, simples e concisa. Mas a partir do momento que se fala coisas necessárias, exageros, termos repetitivos, expressões piegas, que muitas vezes estendem a prece por vários minutos, inclusive tornando aquele ato cansativo para quem ouve, é preciso prestar atenção e retomar esse princípio orientado para Allan Kardec a respeito da clareza, simplicidade e objetividade da prece. Por quê? Ele diz em seguida, cada palavra deve ter alcance próprio, despertar uma ideia, pôr em vibração uma fibra da alma. Olha como isso é importante. A prece, cada palavra que é expressa nela, traduz ali um entendimento, esse entendimento nos leva a um sentimento correspondente, o que foi dito aqui de forma brilhante. Cada palavra deve ter seu alcance próprio, então está aí a concisão, deve despertar uma ideia e a partir dessa ideia que desperta, põe em vibração uma fibra da nossa alma, ou seja, um sentimento corresponde àquilo. Aí ele resume, numa palavra, deve fazer refletir. Somente sobre essa condição pode a prece alcançar o objetivo, de outro modo, não passa de ruído. Está aí a importância desse capítulo, porque a partir dos vários modelos que são apresentados de preces em várias circunstâncias e com objetivos diferentes, nós temos modelos que nos permitem entender muito bem o que se quer com aquela prece e a partir desse entendimento nós teremos condição de nós mesmos elaborarmos nossas próprias ideias para nos expressarmos com aquele objetivo. Não é obrigatório que a gente decore essas preces, até porque a forma pouco importa. Esses modelos que serão colocados aqui nesse capítulo, eles nos servem de inspiração para que a gente entenda o que queremos com aquela prece e a partir daí nós mesmos teremos condições de nos expressarmos à nossa maneira, sem nos preocuparmos com essa coisa enfeitada, com essa coisa rebuscada, nos livrando desse entendimento de que a prece precisa ser poética, complexa, longa, demorada. Não, não precisa de nada disso. Continua Kardec no texto. Entretanto, notai com que ar distraído e com que volubilidade elas são ditas na maioria do tempo. Vêm-se lábios a mover-se, mas a expressão da fisionomia, pelo som mesmo da voz, verifica-se que ali há apenas um ato maquinal, puramente exterior, ao qual se conserva indiferente a alma. A prece para alcançar o seu objetivo, sobretudo o objetivo moral a que se propõe, deve fazer a alma vibrar. Essa expressão é uma expressão poética para representar essa manifestação do sentimento verdadeiro, justamente para que a prece não se torne essa expressão puramente formal, como ele comenta aqui, da pessoa que fala, mas visivelmente ela está falando da boca para fora. Não há um sentimento correspondente e o Kardec põe em evidência esses aspectos, como a fisionomia da pessoa, ou então o próprio tom de voz, como quem faz a coisa só por obrigação, como a gente vê muitas vezes a pessoa faz ali a prece porque, sei lá, já terminou o horário da reunião e está todo mundo com pressa, então a pessoa faz ali a prece por fazer, literalmente por fazer, sem prestar atenção naquilo que é o mais importante, que é expressar um sentimento verdadeiro. E é claro que essa expressão de sentimento, ela não precisa ser feita através desses recursos de oratória, sofisticados, complexos, que enfeitam, que deixam a coisa ali apapagaiada, não precisa de nada disso. Desde que seja um sentimento expresso de forma verdadeira, você faz em poucas palavras, com as suas palavras, sem se preocupar em imitar alguém ou fazer de uma maneira parecida com a de fulano, não existe isso. Uma vez que a expressão do sentimento é do seu sentimento e você não é igual a ninguém, a sua maneira de se expressar corresponde ao sentimento que você possui, então é uma besteira você querer imitar a prece do outro, prendendo-se à forma, sendo que o que importa é o fundo, não só pela ideia que você expressa, mas pelo sentimento que corresponde àquela ideia. E para encerrar, estão divididas em cinco categorias as preces constantes nesta coletânea. Primeiro, preces gerais. Segunda, preces por aquele mesmo que ora. Terceira, preces pelos vivos. Quarta, preces pelos mortos. Quinta, preces especiais pelos enfermos e pelos obsediados. Com o propósito de chamar de maneira especial a atenção sobre o objeto de cada prece e de lhe tornar mais compreensível o alcance, vão todas precedidas de uma instrução preliminar, de uma espécie de exposição de motivos sob o título de prefácio. Nesses prefácios que Kardec coloca antes de cada prece, nós vamos encontrar verdadeiros resumos de vários princípios da doutrina espírita, justamente para que nós entendamos o que é que se busca com aquela prece, qual é o seu alcance, qual é o entendimento que ela encerra. E quanto mais nós entendermos aquilo que nós buscamos com aquela ideia, mais facilidade nós vamos ter de aliar o nosso sentimento naquele sentido. Então aqui nós concluímos esse preâmbulo. Se inscreva no canal se você não é inscrito. Não deixe também de marcar lá o sininho para a sinalização quando um vídeo novo for publicado, porque se você resolver acompanhar essa sequência de estudo, é importante você ver as próximas publicações, os próximos vídeos dentro dessa sequência de estudo, que não necessariamente será feita na ordem que encontra-se no livro. Nós vamos pincelar aqui vários textos desse capítulo, várias preces, e não necessariamente também nós vamos esgotar o capítulo inteiro. Então inscreva-se, marque aí o sininho para você não perder nenhuma nova publicação. É isso, até o próximo vídeo. Valeu!